Bom dia a todos Vamos iniciar um vídeo aqui Estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro No elevado Engenheiro Frencinete Acho que é, não sei o nome certo Não sei pronunciar Aqui vamos dar acesso a linha vermelha Retornando pra São Paulo, Guarulhos Fazer uns trechinhos aí do caminho Tô vindo ali da zona sul do Rio Do Leblon Felizmente não gravei ali pra região Acabei esquecendo Contornando a lagoa ali Me lembrei de iniciar o vídeo só agora Mas vou gravar uns trechinhos daqui até Guarulhos Pra depois compartilhar aí com todos Tá certo? Mais pra frente ali eu dou continuidade no vídeo Passando pela linha vermelha Pegando a rodovia Presidente Dutra E alguns trechos da estrada Como de costume não tenho muito hábito de falar Às vezes eu falo um pouco Mas na maioria das vezes eu fico mais calado Só curtindo a estrada mesmo E a paisagem Vamos lá E saída pra zoológico Maracanã Eu sigo reto que eu vou sentir do linha vermelha E aí E aí Vamos lá. As viaturas ali, vindo ali atrás, acho que vão passar, não sei se é do BOP. É do BOP mesmo. Rio é assim. Para quem não conhece, o princípio assusta, mas é normal isso, pois acostuma. Aqui as viaturas com os PM tudo em cima, armamento pesado. Mas no tempo que eu venho para cá, graças a Deus, até agora eu não vi nada assim de... Que dá medo mesmo. Aqui é a linha vermelha, né? Aqui é o traseiro. Aqui é o traseiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minha vermelha aqui a gente vai passar beirando o aeroporto de Santos Dumont. Vamos lá. 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 Mantenho pra cá, porque ali à esquerda é pra quem vai para o aeroporto e ir pra Ilha do Governador. Eu mantenho na linha vermelha. Aqui é pra sentir aeroporto e Ilha do Governador. Mas Ilha do Governador está pra lá. E ali é o aeroporto. Talvez não dê pra ver bem nas imagens. E aqui nós estamos, aqui é a Baia de Guanabara. E aqui nós estamos, aqui é a Baia de Guanabara. 10 horas e 50, tá dando mais ou menos 4 horas e 20 de viagem até Guarulhos. 400km certinho. Continuando aqui o vídeo. Estamos aqui na região de Saropédica, já na rodovia Presidente Dutra, BR-116, sentido São Paulo. Aproximando aqui do primeiro pedágio da rodovia. Os pedágios aqui no Rio são um pouquinho carinhos. 14h20, esse daqui. Tem mais um no Rio, 14h20. Depois um lá em Roseira, que já é São Paulo, já também custa 14h20. Um pouco mais a frente vai ter a Serra das Araras. Mas subindo ela é tranquila. Descendo eu fiz um vídeo noturno que eu não sei se ficou bom ou não. Eu pensei que ia chegar amanhecendo, mas acabou sendo de madrugada, então... Tava escuro ainda. Fiz a gravação, mas ainda não vi se ficou bom o vídeo. Tava escuro. Tava escuro. Tava escuro. Vamos lá. É isso aí, retomando aqui os vídeos, vamos dar início aqui a subida da Serra das Araras. E eu falei, pra subir ela é um pouco mais tranquila. O limite dela na subida é 80, pra descer é 40. E pra descer as curvas dela já são bem... Acho que pra descer foi o... O primeiro trecho que foi construído, então... As curvas bem fechadas mesmo. Você pega um caminhão na frente e é... É caminhão que ocupa as duas faixas na hora de fazer a curva, então... Tem que ter muita atenção na hora de descer. Pra subir você já vê que a pista já é mais larga, já é... Um padrão normal, né? Será que nem ligou a seta pra entrar. É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estamos quase chegando no fim da subida da serra. Como eu falei, é uma serrinha tranquila para subir, não é ruim, não é uma serra pesada. Tchau. Tchau. Prontinho, aqui chegou ao fim da serra. A serra das araras. Mas para frente eu dou continuidade no vídeo aí pessoal. Passando aqui pela região de Volta Redonda. Logo atrás ali estava a Rodovia do Aço, para quem vem pela Rio Bahia. Agora aqui é a divisa de município já, Barra Mansa. Agora estamos no município de Barra Mansa. Não falta muito para a divisa com o estado de São Paulo não. A estrada está boa, não está cheia. Hoje é uma segunda-feira, né. Agora são meio-dia. Uma segunda-feira. Continuando aqui em Barra Mansa, passando aqui pelo rio Paraíba, riozão bonito. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Estamos quase chegando na divisa do rio com São Paulo. Agora são meio-dia e quarenta e seis. Aqui é o município de Resende. Vamos ali até a divisa. Depois eu continuo mais para frente. Limite de município, Resende e Queluz. Aqui na placa, CCR Nova Dutra, bem-vindo a São Paulo. Para trás ficou o estado do Rio de Janeiro, agora estamos no estado de São Paulo. Até Guarulhos aqui tem 220 quilômetros. Até São Paulo, 230 quilômetros. Então depois continuamos o vídeo mais uma vez. Dando continuidade aqui no vídeo. Fiquei algumas horas aí sem gravar. Agora são duas e quarenta e seis. Já estou aqui no município de Santa Isabel. Praticamente a 38 quilômetros só de Guarulhos agora. Até aqui a viagem foi bem tranquila, não teve nenhum imprevisto, nem nada. Fiz uma parada em Queluz para abastecer. Carro é bem econômico, gostei desse carro para caramba. Há uns vídeos anteriores aí eu tinha um Tida. Depois desse Tida eu peguei um Azira. Mas o Azira eu fiquei muito pouco tempo com ele, acabei não fazendo nenhum vídeo. Agora estou com esse aqui, esse aqui é um Sandero. 2013 e 2014. 1.6, 8 válvulas. Mas o carro, em relação ao custo benefício, até o momento está sendo ótimo. Manutenção barata. Fácil de mexer. Muitas coisas eu mesmo que faço nele. E economia nem se fala. O carro fez em média aqui nessa viagem aqui. De Guarulhos para o Rio. Na ida ele fez no álcool. No etanol ele fez 12.1 na estrada. Mantendo a velocidade de 100, 110, 120. Alguns trechos sem né. Por causa de radar. Mas foi essa média aí. Na volta também foi a mesma coisa. Teve a subida da serra ali, mas mesmo assim é leve. Serra leve. Ele fez 11.8 de média. Até o momento. E isso daí não é o que está marcando no computador de bordo não. É o que eu marco no... Na bomba mesmo. Zero odômetro ali. Chego na bomba. Eu vejo quantos litros deu. Por quantos quilômetros eu rodei. Vejo a média. Então não tenho o que reclamar. O carro está fazendo uma ótima média no etanol. Estou muito satisfeito com ele. Agora aqui que nem eu falei. Estamos quase chegando. No próximo. Depois aqui de Santo Isabel já vem Arujá. Depois de Arujá já... Já é Guarulhos. Mais uns 30 minutos. Nem tudo isso. Até menos. Já estamos em Guarulhos. Chegando aqui no último pedágio da Dutra. No município de Arujá. Praticamente já divisa com o município de Guarulhos. Três horas da tarde. Saímos do rio às dez e quinze por aí. Dez e vinte. Às três horas da tarde estamos chegando aqui em Guarulhos. Uma paradinha. Para abastecer. Viagem dentro do limite. 100, 110, no máximo 120. E é isso aí. Segui até ali um pouco mais à frente. Depois eu já encerro. Aqui a saída para o Rodoanel. Para quem quer evitar passar por dentro de São Paulo. Marginal. Essas coisas. É uma boa alternativa. Rodoanel. Anda um pouco mais. Mas em tempo ganha. Atravessar Marginal. Dependendo para onde for. É complicado. Pronto. Essa passarela aqui é praticamente a divisa. Aqui já é Guarulhos. Aqui é um bairro de bom sucesso. Pimentas. Aqui é um bairro de bom sucesso. Olha aí. Olha aí. Quebraço. isenaz. Pimentas. É uma barra de bom sucesso. Ouалось 1 ou mais, 7 ou mais em também. Estamos filmando lá. Então vamos lá. Umximo preço. Para quem ele dorme sa. Isso parece um bairro. Espírito principalmente. Voye limpação. E já começa a ficar mais intenso o fluxo E já começa a ficar mais intenso Aqui é para quem está saindo do trevo de bom sucesso Para quem é da região aqui é bem conhecido E é isso aí pessoal, chegamos em Guarulhos Vou estar encerrando por aqui Espero que tenham gostado Ali na frente está o posto Sakamoto Já vou encerrar por aqui o vídeo É isso aí, um abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima